Após mais de duas semanas de mistério sobre o paradeiro do jornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, a Arábia Saudita parece disposta a abrir o jogo, mas não todo. Após resistirem colaborar, o governo saudita ajudou a Turquia na investigação e reconheceu agora a morte no respectivo consulado, em Istambul, do jornalista crítico do regime após um suposto confronto físico. Afastando as atenções do príncipe herdeiro, Riad anunciou a detenção de 18 suspeitos, todos sauditas, e a demissão de dois altos responsáveis, um deles o major-general Ahmed Al-Asiri, entrevistado em março último pela Euronews. Questionado na altura pela reforma dos direitos civis, nomeadamente a liberdade de expressão na Arábia Saudita de quem está em desacordo com a monarquia, Ahmed Al-Asiri respondeu assim. Para modernizar e reformar uma sociedade é preciso avançar gradualmente. Portanto, uma mudança brusca irá provocar situações negativas, mas mostra a intenção de Sua Majestade do Rei e do respectivo governo de promoverem mudanças progressivas com um objetivo em mente. Posso assegurar-lhe que não mudamos porque queremos agradar as pessoas, mudamos porque queremos viver os nossos sonhos, não queremos perder mais tempo a correr atrás dos sonhos. Queremos vivê-los. O presidente dos Estados Unidos considera as explicações sauditas credíveis e espera que eventuais sanções a Riad não venham a pôr em causa as bilionárias vendas de armas americanas ao poderoso aliado saudita, apoio também essencial no abraço de ferro americano com o Irão. A posição calculosa de Trump choca com as exigências dos manifestantes concentrados diante da Casa Branca e também com a Amnistia Internacional, que exige às Nações Unidas uma investigação independente à morte de Jamal Khashoggi, cujo corpo continua por encontrar.